Olá, amigas e amigos, começa agora mais uma edição do programa Comunidade Urgente, aqui na TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1 e também na internet. Vamos ver agora os destaques da edição de hoje. Buracos deixados por obra da Caema prejudicam o trânsito no 4º Conjunto Coab, em São Luís. O comitê realizará levantamento das áreas de risco na Grande Ilha. Rondoviários decidem deflagrar greve geral no transporte público de São Luís. E ainda, com mais de 100 atletas, começa a primeira etapa estadual do tênis de mesa. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Comunidade Urgente, que está começando. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Comunidade Urgente. Eu sou o Elton Oliveira, estou aqui com as principais informações do dia, da região metropolitana de São Luís e também do interior do estado, para você que sempre acompanha a nossa programação. Obrigado, tá bom, pela sua audiência, pela sua companhia. Mas também nós queremos a sua participação. Você pode participar enviando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de qualquer problema aí da sua comunidade ou da sua cidade. Você vai produzir o material, fotografar, filmar ou gravar um áudio aí, mostrando, falando sobre o problema e vai enviar para a gente. Nosso WhatsApp é esse que está aparecendo aí na sua tela agora mesmo. 982-37-8028 982-37-8028 Você também pode pedir, através desse número, um alô, ou mandar um alô para outra pessoa que estiver assistindo o nosso programa. Se você quiser também, você pode fazer um elogio, uma crítica construtiva, uma sugestão de pauta ou chamar a nossa equipe de reportagem. Aí, no seu bairro a gente vai com toda certeza, tá bom? Fique à vontade para participar do nosso programa Comunidade Urgente. E olha, em um trecho da Avenida 2 do 4º Conjunto da Coab, em São Luís, praticamente ali na esquina com a rua do INSS, os condutores sentem bastante dificuldades de trafegar por causa de buracos deixados após uma obra da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a Caema. A obra foi feita, mas a via nunca foi repavimentada. Com a chegada do período chuvoso, uma grande buraqueira se formou no trecho, dificultando o tráfego dos veículos. A gente lembra, né, que em 2017, a vereadora Concita Pinto apresentou na Câmara Municipal de São Luís um projeto de lei que obriga a Caema a informar a Prefeitura ou realizar reparos após a manutenção na rede de distribuição de água e esgoto da capital. A lei, que é de número 123, barra 2017, foi sancionada pelo então prefeito, Edvaldo Holanda Júnior, mas até agora não foi colocada em prática. E aí, a Caema pinta e borda na cidade, como você observa aí, sem fiscalização da lei, né, da vereadora Concita Pinto. Olha aí, um autoescola, como é que o cara tá ali passando, aprendendo a dirigir, passando ali, né, pela pista totalmente danificada. Olha só, o motorista precisa diminuir a velocidade, o outro já passa pela contramão, podendo ocasionar, inclusive, um acidente, tá bom? por causa aí, dessa situação complicada ali na Avenida 2, no 4º Conjito Coab. A gente chama a atenção aí da Prefeitura em São Luís, porque a Prefeitura, apesar de ser um problema causado pela Caema, que é do Governo do Estado, mas a Prefeitura precisa fiscalizar essa lei da vereadora Concita Pinto, que proíbe esse cenário que você tá vendo no seu televisor agora. A Caema faz o serviço e quando sai, deixa aí tudo bagunçado. Não é assim. Não é assim. Precisa ser fiscalizada essa lei, a Caema precisa parar de fazer isso, tentar arrumar, e quando arruma, tudo bem. Agora tem situações em que a Caema não arruma e ainda bagunça o trabalho da Prefeitura, que a Prefeitura faz a pavimentação, a Caema vai pra fazer o serviço dela e acaba terminando o serviço sem concluir essa parte, que é a repavimentação. E aí quem sofre são os condutores, os moradores aí da capital maranhense, que enfrentam esse problema de buraqueira aí por causa de um trabalho mal feito da Caema. Então, Caema, a gente chama a atenção da Caema pra parar de fazer isso, resolver o problema, e também da Prefeitura de São Luís, que é responsável, né, por fiscalizar aí a lei da vereadora Concita Pinto, a lei de número 123 barra 2017, que proíbe esse cenário aí da Caema quebrar uma rua e não resolver. A Caema, pela lei, a Caema precisa informar a Prefeitura, né, saber, né, se a Prefeitura vai fazer aquela obra ali, se pode destruir aquele trecho pra poder fazer o conserto ali da encanação, do encanamento, e aí precisa, a Caema precisa se manifestar pra Prefeitura explicar. Aí cabe a Prefeitura dizer, olha, a gente vai poder fazer o serviço ou não, né, explicar pra Caema direitinho como é que funciona. Tá, e a gente cobra aqui a Caema e a Prefeitura de São Luís pela fiscalização da lei. E o Comitê Gestor de Prevenção e Assistência às Populações Vítimas das Chuvas segue trabalhando para minimizar os danos à população provocados pelo período chuvoso. Uma das ações prioritárias é o levantamento de todas as áreas de risco, né, de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e também Passo do Lumiar, a fim de que medidas preventivas e de assistência sejam tomadas. Na semana passada, em virtude das fortes chuvas que assolaram o Estado, principalmente a Grande Ilha de São Luís, o governador Carlos Brandão decretou situação de emergência nos quatro municípios que integram a região metropolitana de São Luís. Em recente reunião dos membros do comitê, ficaram alinhadas algumas ações a serem adotadas com o intuito de garantir mais eficiência no combate aos problemas ocasionados pelas chuvas. Entre as medidas definidas estão a realização de trabalhos socioeducativos que contribuam para a conscientização das pessoas no que diz respeito principalmente à prática correta do descarte de lixo. Tem também o reforço da vigília nas áreas consideradas de risco já mapeadas pelos bombeiros e defesa civil. E a assistência às redes de drenagens, a limpeza dos principais pontos de saída da água, entre outros. Então o comitê gestor está fazendo esse levantamento das áreas de risco na Grande Ilha para que quando as chuvas aumentarem a cidade não fique como já ficou no comecinho finalzinho de janeiro para começo de fevereiro com ruas inundadas alagadas e vários transtornos na Grande Ilha. Agora a gente vai colocar no ar um vídeo que foi encaminhado aqui para a nossa produção falando, mostrando a situação de quem mora ali na morada do bosque e no Jardim Primavera essas duas comunidades em Paço do Lumiar que estão sem água há quatro dias. Vamos botar aí o vídeo para a gente observar a situação olha só aí aparece os moradores lavando roupa na caixa d'água de responsabilidade da BRK ambiental. Estivemos lá ano passado falando do mesmo problema falta de água a BRK depois que a nossa equipe chegou lá eu inclusive conversei lá com os técnicos com os engenheiros lá da BRK e eles dentro de quatro dias arrumaram solucionaram lá o problema mas agora recebemos hoje nesta terça-feira o vídeo mostrando essa situação que se repete lá na morada do bosque e no Primavera lá bairros que ficou em Paço do Lumiar chamamos a atenção aqui da BRK a BRK parece brincar com a cara da população porque gente quatro dias sem água semana passada falamos aqui de um problema em Rosário da falta de água e agora acontece também esse problema lá em Paço do Lumiar nesses dois bairros não dá pra crer porque a população explica que a BRK já sabe do problema e se a BRK não sabe está sabendo agora aqui pelo nosso programa porque é inadmissível é inaceitável gente você aí de casa que acompanha a gente agora sabe da necessidade da água a gente utiliza água praticamente para tudo no nosso cotidiano a água é necessária para todas as tarefas praticamente agora um dia sem água é muito complicado imagine quatro dias em algumas comunidades às vezes ficam até um mês sem água gente isso é um absurdo isso é um absurdo e a gente chama atenção aqui da BRK a empresa BRK que é responsável pelo abastecimento de água em Paço do Lumiar a BRK precisa enviar uma equipe lá porque a BRK sabe fazer uma coisa enviar a conta a conta não falta não atrasa chega no dia certinho às vezes até com antecedência e isso está normal agora a água que é o principal e que a população está precisando lá em Paço do Lumiar não chega eu queria até entender por que a conta chega todo dia aliás todo mês e a água acontece esse problema que você acabou de assistir da falta de água a BRK precisa levar sério esse serviço de abastecimento de água nos municípios que ela cobre São José de Ribamar Paço do Lumiar e outros municípios então a BRK precisa levar sério esse serviço porque é um serviço que não funciona como deveria funcionar problemas tem demais esgoto estourado em algumas ruas eu cito por exemplo o sítio natureza lá em Paço do Lumiar onde um bueiro está lá jorrando esgoto e a BRK sabendo do caso não faz absolutamente nada e a gente fica aqui esperando um posicionamento e cobrando tá a BRK precisa enviar uma equipe ali no ponto ele sabe tudo onde é ele já sabe onde funciona só não vão porque não querem porque sabem do problema então BRK ambiental a empresa BRK precisa resolver esse problema ali no Morada do Bosque em Paço do Lumiar e olha no próximo bloco rodoviários decidem deflagrar greve geral no transporte público de São Luís e você vai ver ainda turistas são resgatados de teleférico na cidade de Carolina após uma pane no equipamento já já a gente explica esse caso pra você não sai daí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto